Música Hoje viemos fazer uma visita ao nosso companheiro Valdir Misnerovics Membro da direção do MST do estado de Goiás Está preso há mais de 70 dias aqui no complexo prisional da cidade de Goiânia É uma visita muito rápida, mas o Valdir aparentemente está muito bem Manda um abraço para toda a militância Infelizmente está numa situação de cárcel Mas ao mesmo tempo está preparado para fazer a defesa da reforma agrária Preparado para continuar se necessário mais alguns dias nessa situação muito difícil Mas ao mesmo tempo é esperançoso que a justiça possa ser feita E ele possa ser liberto quanto antes Ter de vista que o único crime que o Valdir fez foi fazer a luta pela reforma agrária nesse país Nós estamos aqui visitando o Valdir Que é um dos quatro presos políticos do MST de Goiás O Valdir está preso junto com o pedido de prisão do senhor Luiz Batista Borges O acampado que já está há mais de 90 dias preso em Rio Verde E o pedido de prisão do Natalino Jesus e da Jéssica Santana Companheiros que estão exilados Esse pedido de prisão vem de uma forma absurda de tentar enquadrar a nossa organização MST Como organização criminosa Uma lei muito perigosa para todos os movimentos sociais E está muito claro para nós que o pedido dessa prisão Ele não parte só de um juiz Mas ele parte de uma articulação Entre o poder executivo Acabeçado pelo governador Marconi Perilo Pelo poder judiciário E pelo poder executivo local e nacional Cartaneado principalmente pelo senador Euníssimo de Boa Isso tudo fruto das ocupações que nos últimos três anos De uma MST de Goiás De mil famílias acampadas A 6.500 famílias acampadas O que nós estamos aqui convictos A partir inclusive da condeça Com um companheiro que está firme Determinado na causa pela terra Pela repartição da terra É de que a luta não vai parar Não adianta prender um de nós Que nós vamos manter todos os processos De ocupação e de luta pela reforma agrícola Muito bem Companheiros Como já falou João Paulo e Luís Arrefe Nessa visita aqui Também estamos com o companheiro Ricardo Alquiduc Que vem nos acompanhando Durante todo esse processo E o companheiro Erivan Também fazer essa visita Agora Como já foi explicado aqui Agora é preparar os próximos passos Os próximos passos Como todos já sabem Nós temos que romper um golpe Que o Brasil vem atravessando Um golpe muito brutal Duro Contra a classe trabalhadora Esse golpe cai diretamente Sob a luta pela terra Sob os grupos sociais do campo E é por isso que o nosso companheiro Valdemir Miserópolis está preso O que justamente sonhou e lutou E tem lutado na luta pela terra E a repressão do golpe E justamente incriminar a nossa lei Agora é fazer as grandes pressões políticas Fazer um processo de solidariedade Junto ao povo do campo O povo da cidade Para que todos possam vir participar Para derrotar o golpe Mas sobretudo derrotar a criminalização Dos movimentos sociais No campo e na cidade Justamente com a lei de antiterror E com a lei de criminalização De crime das organizações Então é hora de darmos a mão De contar com vocês Das cidades Advogados Juristas Artistas Interlectuais Para a gente fazer uma ampla campanha De solidariedade Em defesa da reforma agrária Do povo brasileiro Sobretudo nesse momento Em defesa do companheiro Valdir E viva a luta pela terra